Se vai mobilizar logo Soldado inimigo por perto Soldado inimigo por perto O treino acabou Vai começar a luta de verdade O treino acabou Resurgência Corram para a zona segura Tem gás chegando rápido Sobreviva e os seus colegas caídos vão remobilizar Qualquer ação que renda pontos Ajuda a trazê-los mais rápido O objetivo principal é eliminar todos os inimigos Atacar Brindagem aqui Alguém tem preciso de máscara de gás? Quem quer fugir de precisão Bom demais Seleza de armamento a caminho Blindagem aqui Levanta o fogo Você consegue Aguenta firme Vai pegar aquela blindagem Vai pegar aquela blindagem Vai pegar aquela blindagem Não sobe fogo Se você morrer agora? A operação vai para o saco Todo mundo está na zona segura. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Estão sob fogo. Os reforços estão a caminho. Fiquem de olho no céu. Infantaria armada. Entrega de armamento a caminho. Os reforços estão a caminho. Vante inimigo ativo. O carro está se aproximando. Realocando a zona segura. Vante inimigo ativo. Alvo marcado. Estão mirando ali. Estou de olho. Você ainda tem o que fazer. Os reforços estão a caminho. Indo na direção do inimigo. Hostil detectado. Movimentação. A equipe inimiga está atrás de você. Vante inimigo ativo. Armando Claymore. Armando Claymore. Vem, guys. Chegamos. Vante inimigo ativo. Vante inimigo ativo. Levando tiro aqui. Vem. 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 O carro está vindo. O carro está vindo. Nova zona segura destacada. Os caçadores perderam você. Você está sem. Vante inimigo ativo. Ainda tem 25. Vem. Passa a atenção. Vai pegar aquela blindagem. Vai pegar aquela blindagem. Resurgência acabando Todo cuidado é pouco agora A liquidação acabou Os preços voltaram ao normal Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu Atira no meu alvo Recebido, ataque de dispersão ativo O gás está vindo A zona segura é por ali Vamos Inimigo entrando na área Fiquem de olho no céu O gás está chegando Marcando nova zona segura Fiquem de olho no céu Fiquem de olho no céu A gente está localizada atrás dela! A gente está ali! Não tem fogo aqui! Não tem fogo aqui! Não vou voltar! Caralho! Tinha um 25, você podia ter durado mais! Tá bom!